Já estamos na metade da corrida, já está em 64, né? Eu estou pensando em adiantar essa parada aqui, não sei se eu já não adianto, hein? Aí depois a gente continua e vamos tentar na estratégia. Sabe que o Rafabinho é o rei da estratégia, né? Então vamos embora. Fala galera, Rafkinada, chegamos a mais um vídeo de Nascar Hit Evolution aqui no canal. Então vamos embora galera para mais uma corrida, dando sequência à excelente campanha que tivemos ali em Daytona. Segundão, estamos muito bem posicionados, entramos no top 10 e estamos no Chase em primeiro lugar. Galera, então vamos embora, vamos para a Kentucky, vamos acelerar. Fui! Pista bem difícil, tá? Eu não tenho a mínima noção, não conhecia, nunca andei aqui. Eu dei umas voltas na prática ali, mas não vai sair coisa boa não. A gente vai aprender muito na corrida, vamos aprender junto, cara. Pista de Kentucky, nunca tive curiosidade de corrê-la, então vamos embora. Vamos ver o que vai dar. Ela tem umas curvas negativas, ela começa alta, depois ela fecha. Essa ainda nem é a mais difícil, a mais difícil é a próxima. Você pensa que já venceu ela, mas ela continua ainda, sabe? Então vamos embora, galera. Eu vou, sei lá, eu vou pegar a linha de dentro o tempo todo para tentar ganhar tempo nas curvas. É o que o nosso carro tem de bom, ó. Essa curva aqui é difícil, cara. Ó, você acha que já acabou? Ela engana. Vocês vão ver que eu vou raspar algumas vezes nessa parede aqui. E é só uma volta. E eu vou bem por dentro aqui e vou tentar ganhar tempo aqui, nesse estilo de pista aí. Forçando o pneu. Ah, e o pneu arregaça, hein? O pneu vai arregaçar. Vamos ver. 24º. Você vê que eu estou fazendo alguma coisa de errado aí, porque ela não é tão solta, né? Então, se eu tivesse pego o jeito dela com o meu carro, a gente ia beirar o top 10 aí, né? Uma pista como essa. Difícil, galera. Eu estou correndo aqui para gravar mais um vídeo rapidão. Então, vambora. Vamos para o próximo aí. Vamos para a corrida. Vamos tentar tirar lá o tempo perdido aí. Fui! Então, vambora, galera. Aperta o cinto aí. O cara pegou a linha de baixa. Vamos tentar descobrir aqui qual que é o segredo disso aqui. Ó, está todo mundo junto, ó. Já joguei para a linha de dentro para não ficar perdendo tempo. O Hamlin aqui vai querer a linha de dentro, mas eu já peguei. Já peguei lá. Teve empurrada lá atrás, hein? Ó, a linha de dentro é minha. Os caras vão ficar pegando velocidade, vão ficar economizando pneu. E a gente vai ficar aqui, ó. Só na malandragem. Segura, segura. Aí na saída, a gente corre para um vácuo aí. Ó, a gente fez muita coisa. Até agora não adiantou quase nada. O bacon fechou lá. Stay low. Still there? Still there? Vamos, vamos, vamos. Ah, lá vem o Hamlin de novo. Sai. Sai. Still there? Car high. Não, vou perder a linha de dentro. Não quero mais. Aí, vambora, galera. Sofrendo aqui, hein? Still there? You're all clear. Ó, 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 ó. Ah, tem um carro devagar ali, hein? Eu acho que é o Kurt, hein? É, não, é o Kyle Busch. Kyle Busch. Calma. Ó, o Hamlin. Calma, Hamlin. Calma, vamos junto então, vai. Me ajuda a chegar no pelotão lá. O carrinho já está prejudicado aqui, galera. Calma. Carma, não é hora de fazer isso, cara. Calma. Galera do céu, hein? Me jogaram nessa pista aqui, dormindo, hein? Ó, porrada, porrada. Insertou três, hein? Ah... Não tem problema, a gente sai mais rápido. Vamos, 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 vamos. Como é que a gente está aqui? Onze voltas. Não vai dar, tá? A gente vai ter que parar já, já. Vamos tentar adiantar alguma coisa aí. Vai, então, os pneus. Sete, sete. Me distraí e fiz uma volta boa. Já sai. Ó a parede que eu falei para vocês, ó. Essa parede ali, a gente pensa que já acabou a curva. O carro ainda continua jogando para lá. Cara, que pista difícil, galera. Dez voltas de combustível. A gente vai ter que botar, acho que pelo menos, um, um, um ali. Meio tanque nessa parada aí. Ah, cara. Porra, mano. Girei o cara e o cara bateu no meu carro. Porra, porra. Ah, agora ajuda. Ah, o carro não deu nada. O carro não deu nada. Foi justo. Estava aqui, ele vem fechando. É que vocês não sentem no volante. O volante acusa quando o cara bate em você, ele não obedece, sabe? Dei uma forçadinha ali, eu concordo com ele, mas... Nada demais. Vambora. Vigésimo segundo, hein, galera? Que difícil, hein? Nove voltas. Sessenta e... Ah, vamos ter que trocar pneu, cara. Vamos ter que trocar pneu. Cara, eu acho que eu vou botar meio tanque. Oito voltas, dezesseis. Eu vou botar meio tanque e vou arriscar. Porque vai que batam, né? Agora a pneuzinha ali a gente vai ter que colocar, hein, galera? Pneuzinho ali da direita, ó. Já está em... Já estamos na metade da corrida. Já está em sessenta e quatro. Né? Eu estou pensando em adiantar essa parada aqui. Não sei se eu já não adianto, hein? Aí depois a gente continua e vamos tentar na estratégia. Sabe que o Rafabinho é o rei da estratégia, né? Então, vambora. Meio tanque, beleza? Meio tanque e pneu da direita, tá? Vamos dar uma forçada nesse pneu aqui, então. Ó, vamos ter dez voltas. Pelo menos na metade a gente para. Vamos, Larsson. Não vou bater que o fã clube do Larsson é grande. Esse cara vem xingar depois. Bora, bora, Larsson. Ó, eles já deram uma diminuída no ritmo aí. Dez voltas, hein? Vou dar mais uma e paro, tá, galera? Mais uma e paro. Vamos lá. Vamos tentar acertar essa volta aqui, então. E o Larsson vai passar por dentro, não. Próxima volta, hein? Vamos ver se a gente acerta esse pitch aí também, que eu não conheço. Tô seguindo a linha deles aqui, forçando um pouquinho mais que eles. Ah, tem problema. Passa aí, camarada. Só não atrapalha a minha entrada nos boxes, vai. Que boa, beleza. Meio tanque, né, galera? Dois pneus. Sem reparar. Reparo, não. Vambora, vambora. Me torce aí, hein, galera? Vambora. Agora a gente tem que torcer pra batida, pra cair um furacão aí dentro. É isso aí, né? Meio tanque, né? Meio tanque, né? O menor que tem, né? Não, meio tanque isso. Dois pneus. Vambora. Foi, galera. Como eu tô ali na frente, né? Beleza. Tô em 37º, mas geral não parou ainda, tá? Geral não parou, hein? Oito voltas. Ih, galera. Olha, vai dar na tampa o combustível, hein? Eu acho que eu errei ali a conta, hein? Oito voltas. Se eu tomar vento na cara, não vai dar. Eu preciso de... Preciso de sete... Sete voltas. É... Tá no limite, cara. Ó, os caras tão indo pro box aí, eu acho. Linha de dentro, né? Não. Ah, pensei que eles estavam me ensinando o atalho ali. Olha a fila pra parar, galera. Olha lá. Começou a fila pra parar, ó. Vai, vai, vai. Todo mundo lá. Vambora, vambora, vambora. Vem as posições aqui. Até agora nada, hein? Não ganhei nada ainda, hein? Vamo, 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 vamo. Quero ganhar alguma coisa aí, caramba. Tá boa a volta, hein? Tá boa a volta, hein? Ó a galera vindo lá, ó. Ó a galera vindo, ó. Cinco voltas, hein? Não teve batida, hein? Ah, tentei pegar, ainda não deu aqui. Esse cara vem com tudo, hein, galera. É, deu elas por elas, galera. Mas tá bom. A gente arriscou algo que poderia acontecer, né? Se desse uma bandeira, alguma coisa. Pelo menos a gente não entrou no trânsito, né? Ganhamos aí. Eu acho que a gente estava em vigésimo alguma coisa, né? E acho que vai ser por aí mesmo a nossa posição, galera. Tô achando, hein? Que pista difícil, galera. Que pista difícil. Que pista difícil, porra. Aqui eu peguei a manha, cara. Eu vou por dentro. Até pego um pouco a amarela, ó. Quase. Eu pego, agora eu já acelero. Vou começar assim lá em cima, ó. Aqui eu acho que eu meio que acertei um pouco. Bora. Forçando o pneu, hein? Forçando o pneu. Vai entrar, querido? O que você tava jogando pra linha de dentro aí? Que nem um maluco. Três voltas de combustível, galera. Vai dar na... Vai dar na tampa. Décimo quinto, galera. O limite pro leite das crianças. Limite, galera. Pô, eu tô com dor no braço, cara. Sei lá, faz tempo que eu não... Eu tô que tá um pouco inchado, eu acho. Nas mãos, nos braços. Tô meio cansado, tá, galera? Dançadão, aí. Noites e noites acordada, aí. Hoje que... Ontem que o pai veio pro quarto aí, veio pra casa pra dar uma cuidada nele, né? Ai, vambora, galera. Acabando, galera, o combustível. Você está baixo no combustível. Ah, vai, vai, vai. Tem que dar, tem que dar. Não, 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 não. Sai daí, maluco. Sai daí, maluco. Que maluco, cara. Vai, 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 vai. Mas eu... Nem que eu bata nele, eu levo isso aqui, cara. Isso é louco. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Ah, levei, galera. No finalzinho. Puta, que emocionante, cara. Pô, 15º tá bom, galera. Tá bom. Ainda deu uma sacanagenzinha ali. Fomos de corpo ali, dando uma de Logano, fingindo que só estamos soltando o carro. Beleza, galera. Passou esse pesadelo aí. Eu vou dar uma boa estudada nessa pista de Kentucky, porque é uma pista que realmente eu não tenho conhecimento nenhum. E deve ser um divisor de águas aí no campeonato aí, com certeza. Porque é muito difícil. Vamos ver a nossa qualificação, ver se a gente caiu muito. Não cheguei nem a ver se a gente caiu muito. Mas tá aí, galera. Ganhamos os nossos ganhos básicos aí. Aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhada agora e ver se a gente saiu do top 10. Top 5, irmão. O que que ganhou? Kevin Harvey ganhou? Ó, o Logano tinha um. O Brett tinha dois. O Matt tinha dois. É, o Kyle Eder. É, o Kevin Harvey ganhou, acho. É isso aí. Então, ó. Tem uma galera com dois aí. Vamos ficar de olho, hein. Melhor volta o Jamie McMurray. E é isso aí, galera. Vamos ver qual que é a próxima, hein. New Hampshire. Vamos ver. Pra ser New Hampshire 300. Vamos ver, cara. Eu tenho também. Desconhecido pra mim. Eu queria falar alguma coisa sobre ela, mas é um pouco desconhecido. Eu vou dar uma pequena estudada e vou dar uma treinada também. Pra não acontecer que nem aconteceu agora com o Kentucky, tá? Nem que eu faça umas 10 voltas na prática ali. Porque, pô, foi sufoco, cara. Foi sufoco. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Décimo quinto. Tamo bem, ó. Só pra mostrar pra vocês. É... Ah, vou até mostrar aqui, ó. O próximo vai ser aqui um controle de software pro carro. Tá bom que vai ganhar grip, ó. Né? Aqui ganhou um HP, um pouquinho mais de cavalos. Aqui a gente vai ganhar grip. 350 mil. Falta grana. E nas posições estamos em quinto, né? Do geral. Bom pra caramba. E aqui no Chase, ó, aí, ó. Nós estamos em primeiro. Então, olha, ó. O Kevin Harvick, o Brad Casalovas, o Matt Keynes, o Jimmy Johnson e o Daniel Hart Jr. Tão com duas, né? Depois vem o Joel O'Gano, o Kyle Edward, o Jamie McMurray, o Kyle Larson e o Tony Stewart. Tem uma galera com uma também, cara. O pau vai comer, hein, galera? Então, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, inscreva aqui embaixo. Dá aquela força aí pra ter o próximo vídeo. A família vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. E... 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 Tchau.